E aí, Jamers. O vídeo de hoje é apenas para lembrar que o sorteio dos cartões de membro do Animal Jam, finalmente é amanhã. Dia 20 de maio de 2018. Às 20 horas. Então se você, membro ou não membro, ainda não está participando, saiba que todos podem participar. E serão aceitas todas as participações até amanhã às 18 horas. Então não percam o tempo. Assista agora o vídeo que é o trailer do canal Larinha Cris e Animal Jam. E saibam como funciona. Participe e chame seus amigos. Boa sorte. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e beijinhos.